Eu faço versos como quem chora. De desalento, de desencanto. Fecho meu livro, se por agora. Não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volupe ardente. Tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente. Cai, gota a gota, do coração. E nestes versos de angústia rouca. Assim dos lábios a vida corre. Deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos. Como quem morre.